E já a seguir a história, uma magnífica história da Islândia que pela primeira vez se apura para uma fase final do Campeonato da Europa. Se existe um país que merece estar no Europeu é definitivamente a Islândia. Se fomos dos primeiros apurados, por que não pensar mais alto? E a estreia islandesa é exatamente contra Portugal em Saint-Étienne. E será que pela quarta vez a Suíça não irá passar de uma fase de grupos numa grande competição? No mínimo queremos passar a primeira fase. Depois, tudo é possível. É um sonho de criança. Como para nós é uma novidade, os níveis de ansiedade e felicidade são muito elevados. Sabíamos que era possível, mas sempre foi um sonho distante. É uma população de 350 mil habitantes. É uma história fantástica em França, Olivier. É o país mais pequeno em termos de habitantes a conseguir apuramente para a Europa 2016. O país onde tu irás passar a tua reforma. Belo país, país da Islândia. Subimos a fasquia e desde que acreditemos num projeto, penso que tudo é possível. Agora acredito que as próximas seleções nacionais devem ter a mesma fé que nós tivemos. Crescemos a dizer, poucos de nós conseguimos jogar um grande torneio. Agora tudo mudou. Em 2000 construímos um primeiro Camping Door. Porque antes, e devido ao inverno, na Islândia não podíamos jogar futebol durante todo o ano. Atualmente temos sete campos e grande parte dos clubes já tem relevados sintéticos. Todos os técnicos tiveram o seu papel. Os miúdos atualmente vão ter treinadores com a licença A ou B da UEFA. E essa é uma grande evolução. Mas para chegar aqui a França teve um caminho complicado. É como sorteio complicado, hein? Fazer grupos com a Holanda, com a República Checa e também com a Turquia. É evidente que tentávamos ficar otimistas, mantendo a nossa identidade. Mas obviamente que havia boas equipas. Quando vimos o grupo, percebemos rapidamente que era difícil. Se calhar teríamos que lutar para um terço lugar. A Holanda e a Turquia iriam passar, a Islândia e a República Checa provavelmente iriam disputar um terceiro lugar. Mas a aventura começou com uma vitória 3 a 0 com a Turquia. Depois, seguiu-se uma longa e grande aventura. E um mês depois, a aventura continuava com uma vitória com a Letónia 3 a 0. É com dois gols de Sigurossan, melhor marcador da fase, melhor marcador do grupo da Islândia, com seis gols ao médio do Swansea. Não estejamos como toda a gente, no meio-campo, tudo agarrado, nada disso. Apenas dissemos que venha o próximo jogo e a confiança está aí. Confiança que era perfeitamente espelhada na terceira jornada com a liderança do grupo. Com três vitórios em três jogos. O Guilherme é provavelmente o nosso jogador mais importante da equipa. Ele a bola, nunca a perde e pode criar perigo, vindo nada. Ele tem uma ambição incrível. É muito forte com a bola e, para além disso, o jogo é incrivelmente bem com o pé direito e o pé esquerdo. É um grande remate deste médio da Sigurossan pela qualidade de flaga de remate. Um jovem que já enrique a ver que a terra natal dava sinais de ser uma futura estrela. Podemos jogar futebol e crescer longe da minha família. Todo ano foi uma oportunidade que tive. A miúdo costumava ver a Premier League. Por isso já tinha-se grande sonho, poder jogar futebol em Inglaterra. Em tudo aquilo que faz, é muito dedicado e concentrado. Essa é a sua grande qualidade. Para além disso, tem uma grande qualidade técnica e um excelente remate. É um especialista também dos lãs de bola para, por causa desta qualidade de remate que falávamos há pouco. Tentamos sempre manter a nossa concentração naquilo que estamos a fazer. Tentamos também não nos distrair com aquilo que está à nossa volta. E quando há, por exemplo, um canto, tentamos que tudo gorra como o planeado. Quando ele remata, pensas que é incrível. Para mim, podia jogar facilmente em qualquer grande equipa do mundo. Com a sua qualidade de futebolística, capacidade de bolidor, a definição do objetivo, é provavelmente daqueles jogadores que têm esta qualidade. Um jogador que ajuda muito na defesa. É um verdadeiro jogador de equipa. Em novembro de 2014, finalmente, surge a primeira derrota na qualificação. Com o regresso de Gudjonsen, 37 anos de idade, o homem que chegou a jogar na seleção da Islândia, com o pai de Pukum, no futebol. Já com Gudjonsen, vitória 3 a 0 sobre o Cazaquistão. Há um momento em que pensas, só vai jogar futebol uma vez na vida. Mas tinha que fazer parte de algo extraordinário na história futebolística da Islândia. Por isso, decidi regressar. É o melhor jogador da história da Islândia. Tem um grande caráter. É bom ter-o por perto. É muito experiente, é um bom colega. A sua presença na seleção é de grande importância para nós. É uma carreira recheada com grandes títulos. É, ganhou a Champions, por exemplo, com o Barça. É jogador do Chelsea também. Toda a gente conhece a sua carreira, as conquistas, quem o treinou. Acima de tudo, com a sua experiência, pode dar muita coisa ao grupo. E isso é o principal. E depois ainda é muito bom. Ainda tem mais gêmeos. É o melhor marcador da história da Islândia. Ele que começou a carreira na seleção da Islândia há 20 anos. 20 anos. 1996, primeiro jogo. Ele está pronto para tudo, com muita vontade. Não se importa de ficar no banco, se entra apenas 10 minutos, enfim. Tem, acima de tudo, uma grande vontade em ajudar a equipa. Ele está ajudando a equipa muito. E, nesta altura, a equipa estava no segundo lugar, a um ponto da República Checa. É a mesma atitude para todos os desportos coletivos. União, nunca desistir e sempre uma equipa competitiva. Vingança contra a República Checa em Reykjavik, seguida de uma nova vitória contra a Holanda. E, novamente, um golo de Sigurossan, o médio de Swansea City. E, nesta altura, a Islândia escrevia já a história no futebol europeu. E há um homem atrás do êxito, é o sueco Lars Lagerbach. Ele ficou no comando técnico da Suécia de Ibrahimovic de 2000 até 2009, até chegou a estar em Portugal, no Europeu 2004, quando a Suécia atingiu os quartos de final. Desde o primeiro dia que começou a treinar e a falar, começou a falar na qualificação. É um gênio da tática. E, para uma seleção como a Islândia, isso é o mais importante. Não temos a melhor equipa do mundo. Os melhores do mundo. Temos bons jogadores, é verdade. Penso que conseguiu construir a equipa à volta dessa qualidade individual. Às quais juntou também um grande conhecimento tático. No entanto, Lagerbach não trabalhou sozinho. Tem a contribuição de Amir Algrimson, que foi também essencial. Ele é muito bom na análise, observar o adversário. Pela sua atitude, vê-se que é um homem feliz, passa a vida a sorrir. É um homem que traz confiança e boas sensações ao grupo. Ele e Lagerbach completam-se muitíssimo bem. Formam uma grande dupla. Parece que estão sempre de acordo, que pensam da mesma maneira e conseguem transmitir tudo isso ao grupo. E, acima de tudo, o grupo também acredita naquilo que eles querem de nós. E é sempre positivo, quando tens toda a gente a trabalhar na mesma direção. Mas após o europeu, vai haver novidades. Algrimson vai ser o técnico principal da seleção da Islândia. Portanto, irá acabar o reinado, entre aspas, de Lagerbach. O maior benefício é psicológico. Se fazes uma coisa bem feita uma vez, vais querer a outra. Isso aplica-se a qualquer clube ou jogador. Não necessitas de estar na melhor equipa para ter êxito. A seleção islandesa exige respeito. Vai mostrar às gerações mais novas que é possível. Eu tenho a certeza que vai abrir a porta a novas qualificações. O dia histórico, o 6 de setembro de 2015. O dia em que o Cazaquistão visitou Reykjavik. Esta última fase é sempre difícil, mas ainda para mais era uma grande novidade. Posso dizer que sim, sim, é verdade. Havia muito nervo à flor da pele e ansiedade antes do jogo. Nervos que se acentuaram com a expulsão do capitão Gunnarsson. É preciso da Islândia de um empate ao objetivo alcançado em momentos históricos. Primeiro, apuramente da história, para a Islândia, para um europeu. Para mim foi uma viagem de quatro anos. Às vezes até a brincar dizia, era como levar o carro de volta à nossa mãe. Tiraste o carro e agora voltou. E a Islândia, apuramente direto, em segundo lugar no Grupo A, que foi ganho pela República Checa. É o tal grupo em que a Holanda ficou de fora do Europeu 2016. E será exatamente a primeira equipa que Portugal vai ter que defrontar em Sant'Etienne. Será uma segunda-feira, dia 14 de junho. Portugal-Islândia, de facto, no estádio de Sant'Etienne. Depois joga em Marseille, a Congria. E fecha com a Áustria, em Paris, em Saint-Denis. E após a qualificação, a Islândia deixa o aviso. Não vamos fazer turismo. Nem pensar. Vamos lá para tentar passar a primeira fase. Se existe a seleção que merece lá estar, somos nós. Se formos dos primeiros apurados, por que não pensar mais alto? Vamos preparar todos os jogos pensando que vamos ganhar. E se isso acontecer, naturalmente que vamos ser campeãs da Europa. A Islândia já fez o primeiro treino no local de estágio, a ANSI, no sudeste de França. A equipa islandesa chega a este Euro 2016, depois de uma vitória por 4-0 em casa, no jogo frente ao Liechtenstein. É a primeira participação da Islândia numa grande competição. E, naturalmente, há essa expectativa de conseguir bons resultados, apesar do selecionador. Lembrar que Portugal é uma das seleções mais fortes. E que mesmo, se conseguir uma exibição fantástica, pode perder na mesma. E, naturalmente, há uma exibição fantástica, pode perder na mesma competição. E, naturalmente, há uma exibição fantástica. Tá. E, naturalmente, uma exibição fantástica. Obrigado.